Esse é mais um lançamento aqui na Botequia do Gato, é o robô que gira com o laser. Os gatos aqui estão super curiosos, ele faz um barulho, tem o laser e ainda gira. Como tá de dia, não dá pra ver bem o laser, dá pra ver melhor quando ele fica mais perto. O que aguça bastante a curiosidade aqui dos gatinhos. A Gigi adora esses brinquedos de caçar, só que ela demora um pouco pra entender. O Dexter sempre é o mais curioso aqui da casa. Ele tá aqui vidrado, aqui no laser. Porque o brinquedo tem muita informação, né gente? Ele gira, ele alimita um robô, tem o laser aqui na frente, o botão é aqui do lado, desligar e desligar. Funciona com duas pilhas a A e vai incluso a chavinha pra abrir o parafuso embaixo. O Dexter tá aí colocado com um brinquedo. Vai filho, pega! É a primeira vez que eu tô ligando aqui pra ele. E aí Ele tá super curioso. Ele já deu umas patadas aqui que não deu pra filmar. E aí Ele tá super curioso.